Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, graças a Deus, mais um dia para a gente agradecer ao Senhor e fazer aí tudo o que a gente deseja, com a graça de Deus, né? É, ontem na quinta-feira eu fui um passeio, vocês já assistiram aí esse vídeo e viram a bênção que foi Agora eu tô indo ali na cidade vizinha, Riachão do Jacuípe, tô indo com minha mãe, minha irmã A gente vai resolver algumas coisas por lá e eu pretendo comprar uns vasinhos E à tarde, quando eu chegar, gente, fazer aí as mudinhas, plantar minhas plantas que eu ganhei Tô ansiosa, eu vou essa viagem porque eu preciso mesmo ir de verdade Mas se eu pudesse, eu já estaria aqui mexendo com as plantinhas Mas tudo é preciso, né? Então vamos lá para mais um vídeo aqui da família Pathy Vida na Roça Já deixa aí bastante like, compartilhe E se é novo ou nova, se inscreva e venha fazer parte da família também E vamos lá para mais um vídeo Já estamos a caminho, pessoal Tô aqui com minha mãe, minha irmã Bom dia, meu povo Bom dia, pessoal O dia tá lindo, graças a Deus a viagem tá sendo maravilhosa, né? Com fé em Deus, a gente vai chegar, resolver nossas coisas e voltar cedo pra casa Porque tem muito trabalho, né, gente? Com certeza Bom dia, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha mãe vai ficar olhando ali os sofás e eu vou dar uma olhada aqui nos colchões. Esses aqui são para cama box, eu não vou nem parar pra olhar, gente, porque não me interessa, né? Aí a moça me disse que tá lá no final. Então eu vou lá. Muita coisa linda aqui nessa loja, viu? Mas vamos ao que interessa. Tchau. 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 Já estamos em outra loja, gente. Achei esse sofá bem interessante. Agora a gente vai ver outros lá em cima. Gente, que eu tô apaixonada por esse aí. Tá perfeito. Tchau. 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 Só as cadeiras na minha varanda ficaria linda. Vamos lá. Enquanto vocês decidem o sofá, eu vou dar uma olhada nas mesas. Olha pra isso imóveis, gente. Aqui tem um vaso. Aqui é o armário de cozinha também. Minha mãe tá ali, gente, pra decidir o sofá. Eu já decidi o que é que eu vou levar. Em casa eu vou mostrar pra vocês. Foi o que eu comprei aqui. Continua indecisa? Eu gostei desse, mas eu vou dar uma olhadinha na outra voz e depois eu compro. Tá, né? Faz isso. Música 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 A minha compra eu já consegui. A gente continua agora a pesquisa pra minha mãe. Música 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 Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Tá tudo bem com vocês? Vocês devem estarem aí sem entender nada, né? Pensando assim, ué, ela não tava numa loja, em várias lojas de imóveis, eletrodomésticos e tal e tal. Pois é, isso foi ontem na sexta-feira, como vocês viram. Fui à cidade vizinha dar uma garimpada nos valores, aproveitando aí as promoções, que por sinal termina hoje, no sábado, né? E graças a Deus, eu consegui realizar uma compra que eu tanto queria, já fazia um tempo que eu tava querendo fazer essa compra, mas não vou mostrar pra vocês hoje, porque eu só vou receber terça-feira. Aí quando for terça-feira que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas não se empolguem tanto não, que é uma coisa assim simples, mas é pra casa. A minha mãe, infelizmente, ela não conseguiu realizar a compra dela, porque não encontrou do jeito, mas ainda não realizou. Mas já já ela finaliza aí a compra dela e fica toda feliz como eu estou, né? E hoje, dia seguinte, né, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui na minha cidade. A gente chegou de Riachão por volta do meio-dia. Aí a gente foi almoçar e tal, e esperei as lojas abrir, pra ir resolver algumas questões aqui na minha cidade, e comprar os vasos para fazer as mudas de minhas plantas. Que vocês sabem que eu tô ali com um milhão de plantas, gente. Eu tô muito feliz com minhas mudinhas. Eu espero que todas elas peguem. Calma. Tem algumas que eu coloquei assim, dentro d'água, outras eu coloquei em outros vasos, que eu sei que vocês podem estar pensando assim. Se essas plantas chegou quinta-feira à noite, hoje é sábado de manhã, já deve estar tudo morta. Não. Tá devido aos cuidados, pra fazer as mudinhas. E eu vou mostrar pra vocês os vasos que eu comprei, que não vai dar, né? Não vai chegar nem perto do que eu preciso, mas eu vou dando um jeitinho. Vou usar alguns aqui, reutilizar algumas embalagens e tal, porque tá caro, né, gente? Então, quando todas estiverem pegadas, aí eu vou fazendo as transferências dos vasos. Você está vendo as folhagens já caindo, né? Acordei cedo, já fui ali pegar o leitinho no curral, já preparei ali o café, ainda não tomei, vou tomar. E comecei a limpar aqui e tirei pelo menos o acesso de tantas folhas que o Ninho, abençoado, joga aqui pra gente. Mas é a vida, né? Nós, gente, tá até pensando em tirar ele daqui, viu, gente? Porque tá difícil persuir essa árvore, mas é assim mesmo, é a vida, né? Então, eu vou tomar meu café e volto pra mostrar as compras dos vasos que eu fiz com muito carinho pra vocês, tá bom? E não esquece de já ir avaliando esse vídeo. Ah, vocês gostaram de ver as lojas que a gente passou lá em Riachão do Jacuípe? Foram muitas lojas que a gente foi. Eu não gravei tudo, gente, porque a maioria das lojas, quer dizer, quase todas, tem a som e tal. E eu tava focada no meu objetivo, minha mãe no dela também, então a gente tinha que ter atenção, né? Ver que a irmã tava com a gente, como vocês viram, que foi de suma importância. Ela nos ajudou muito, muito nas escolhas, nas pesquisas. Na verdade, ela já nos ajudou desde quando saímos de casa, né? Que foi a nossa motorista particular. Quero parabenizar ela, né? E agradecer a Deus por essa bênção, né? Tem, assim, uma irmã que tem a disponibilidade. Ela está sempre pronta ali, né? A nos ajudar sempre que minha mãe precisa. E a cidade, outras coisas e tal. Ela tá ali, prontinha pra ir dirigindo certinho e nos levar ao nosso destino. Que isso é maravilhoso, tá? Então, só gratidão a Deus por tudo, pelas nossas vidas. E assim, gente, eu tenho aprendido muito que o poder das palavras, ele tem um significado muito importante na nossa vida. Então, vamos falar palavras boas, palavras positivas. A gente acorda orando. A gente termina o dia agradecendo. Guarda isso aí pra vocês, tá bom? Então, hoje eu vou ter um dia abençoado. E vocês que estão aí do outro lado também. Amém? Então, vamos continuar. Mostrar aqui pra vocês antes do café. Porque quando eu tomar meu café, é capaz disso aqui já estar forrado de folhas. Inventando muito. Aí eu não consigo mostrar pra vocês. Mas tá assim, o ninho tá amadurecendo as folhas e caindo tudo. Esse período não é coisa fácil não, viu? Aliás, o ninho é sempre assim. Quando é as folhas, é flores ou frutas. Tudo limpinho aqui. Daqui a pouco fica tudo sujo. O rastelo ainda tá por aqui. Pra cá eu nem tirei os vasos pra limpar. Porque eu vou fazer sujeira aqui, né, gente? Porque eu vou fazer as mudas. Aqui são minhas plantas que estão aqui. Assim, gente, tentando sobreviver. Porque tá muito quente por aqui. Aqui é terra de Quixabeira. Aqui ontem, quando eu cheguei de Riachã, eu fiquei lá na minha mãe até umas quatro horas. Cheguei aqui, tomei um banho, fui correndo buscar. Mas Rafael. E vou fazer a mistura aqui com o esterco das galinhas e tal. Ó, o sol já esquentou. Aí eu não mexi nada aí, não. Aqui é os blocos. Vocês sabem que a gente tá em obra. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Nós deu uma parada aqui, né? Na verdade, é a Livânio. Esses dias ele não tá podendo trabalhar. Por conta, gente, da ração do gado, né? Tá ficando muito complicado. Os dias ficou com mais serviços. Aí eu falei, amor, dá uma parada aí. Depois, quando fogar, quando chover, Deus abençoando, você retorna. E assim ele fez. Aí tem essa bagunça toda aqui. Esse escaco de telha já era pra gente ter tirado. Mas ele tá calistando, como vocês viram, ó. Até aqui assim tá calistado, ó. Daqui pra lá, não. Que ele também vai calistar aqui o varandado mais velho, né? E aí parou por aqui. Mas ele disse que essa parte ele vai terminar aí qualquer hora. Aí esses caquinhos aqui, ó, vai ser usado. Precisa. Aí eu comecei a juntar ali pra jogar fora. Mas ele lembrou disso. Aí eu parei. Mas eu vou juntar ele direitinho e tirar daqui. Porque esse aqui tá muito feio, né? Aí coloquei umas plantas ali dentro também. A garagem já já tá sendo utilizada assim pra bagunça e tal. Menos o treciclo, gente. Ali não é bagunça, não. Lá em cima do treciclo é ração. E tá assim, gente. Desse jeito. Devagarinho a gente vai se ajeitando e organizando. Eu vou tomar café e volto pra mostrar minhas comprinhas pra vocês. As comprinhas tá aqui. Pra gente não perder tempo, eu vou tirar tudo aí dos sacos e já deixo aqui e mostro pra vocês cada item. Ó, pessoal. Antes de tudo, eu já peço desculpa a vocês por conta do vento. Aí o áudio não fica muito legal. Eu comprei essa... Tem pessoas que chamam floreira, outros sementeira. Que eu quero colocar aqui várias cores da mesma planta, mas cada uma de uma cor. Aí comprei esses dois. Eu chamo coração. Eu já tenho um aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aí comprei mais dois. Que um eu quero colocar aqui e o outro eu vou colocar lá na cozinha. Aí eu paguei R$16,50 em cada um. E a floreira foi R$11,50. Aí comprei cinco vasos desse tamanho aqui, ó. R$6,00 cada um. Cinco, tá vendo? E mais três desse aqui, ó. Esse pendente, viu? Tem a alcinha aqui. Que não é muito confiável não, viu? Mas esse custou R$4,00 cada um. E esse aqui é pra eu colocar uma rosa do deserto, que a Marisa me deu. Muito linda. Ela já tá bem grande. Aí eu quero colocar nesse aqui. Esse aqui é de cerâmica. Já é furadinho lá no fundo, tá vendo? Esse eu paguei R$23,70. Essa compra toda aqui foi R$101,00. Aí ela me fez R$100,00. E aqui, gente, eu comprei foi em Riachã. Essas cordas aqui é que eu vou fazer um design aqui em um vaso. Não nesse vídeo, nem outro vídeo. Aí eu comprei dois bastões de cola quente que eu vou precisar. Eu ainda tenho aqui em casa, mas eu comprei mais dois que podia faltar. Aí essas foram as comprinhas aqui pras plantas que eu fiz ontem. Agora eu já tô ali com algumas delas que eu já vou mudar aqui e mostrar pra vocês. Olha só o tamanho já dessa rosa do deserto que a Marisa me deu. Foram várias plantas, né? E essa foi uma das que ela me deu já assim, ó, pegadinha no vaso. O vaso dela tá bem acabadinho. Tá pequeno pra ela. Aí eu comprei esse vaso de cerâmica bem lindo. E vou aproveitar pra fazer também um pouquinho aqui da suspensão do caldex dela. Vamos ver como é que tá aí por dentro. O vaso tá aqui. Mostrei pra vocês que é furado, tá certo? É cerâmica, é fresquinho. Aí o que é que eu vou colocar? A terra de quixabeira que eu busquei ontem. Aqui o esterco das galinhas. Ele já tá curtido. É bem antigo já que tá ali na composteira. Esse adubo. Aqui temos carvão. Não pode ser carvão de churrasqueira. A não ser que seja aquele que comprou e não usou ainda. Esse carvão eu vou usar na drenagem. Aí eu vou misturar a quixabeira com o esterco das galinhas aqui nessa bacia. Pra colocar ali. Eu coloquei o carvão assim no fundo. Porque o carvão ele é maravilhoso pra plantas que florir. E também aproveitar pra fazer a drenagem, né? Como vocês viram que tem um furo. Aí eu deixei esses dois pauzinhos aí que veio aqui na terra. Já fiz a mistura, ó. Aí eu vou colocar aqui um pouco. E tirar a planta ali do vaso. Pra depois colocar aqui. Ó, gente. Eu já terminei de fazer a muda ali da rosa do deserto. Já coloquei ali. Vai ser colocada agora. Agora é meu novo espaço de planta, viu, Livane? Aqui na garagem. Agora eu vou transferir essa aqui pra esse outro vaso. Olha só pra essa flor. Que coisa mais linda. Tem vários botõezinhos já, ó. Aí eu tô fazendo o mesmo processo. Coloquei uma camada de carvão. E misturei o esterco das galinhas com a terra de quixabeira. Aí eu vou tirar daqui do dentro com cuidado. Vou amassar bem assim o vasinho. Aí não tem nenhum segredo, não, viu, gente? Eu vou fazendo aqui nas outras. Quando tiver prontas aqui, eu mostro pra vocês. Cuidado aqui. Eu não quero cortar o vaso. E nem quero machucar a planta. Vou ter que cortar, pior. Tá as raízes. Aí tem que cortar. Tirar o fundo um pouquinho devagarzinho. Com um jeito que... Não dê a faca aí que tá aqui. Eu tô com essas luvas porque eu tenho um pouquinho... O meu irmão fica coçando. Não queria cortar o vaso, Alisson. Já dar pra outra coisa. Dessa vez não vai dar, não. Porque eu tinha que dar, já deu. Olha como tá, irmão. A raiz grudada, ó. Vagadinho, mas não machucar. Olha. Tava pedindo, né? Tava. Acho que já tá... Enrolou a raiz no fundo do vasinho. Pronto. Aí eu faço isso. E completo com terra. Porque ela tá precisando de um lugar mais fundo. Vou até afundar mais um pouco aqui. Pega com a mão, amor. Sim. Aqui, ó. Teu trabalho bem feito. Pronto. Eu vou até tirar essas folhas daqui, ó. Depois tu tira, depois faz a limpeza. É? Porque ela vai pegar a linha também, faz a... É porque ela tá amarelecendo, senão a vitamina dela fica pra essa folha aí. Entendeu? Uhum. Tá até saindo um galinho embaixo, lá. Tá, tá. Deixa o daço no lado. Tá bom, mas tá bem. Voltando aqui, meus amores. Já bem de tardezinha. Vou agora mostrar como foi que ficou aqui meu berçário das minhas plantas. Lembrando pra vocês que esse aqui, desse vasinho aqui de açaí, são algumas rosas e bogevilha, né? Essa aqui mesmo, essa flor branca, é um. Esse aqui é outro. A flor desse é laranja. Aí, eu deixei eles aqui dentro da água. Eles vão começar a secar as folhas. Na verdade, era até pra ter tirado essas folhas e já deixar só o caule. Mas foi muita coisa. Hoje eu não dei conta. Aí, eu vou fazer isso depois e dividir. Colocar em umas garrafinhas pets, né? Essas aqui, ó, eu preciso de vaso, porque essa já tá pegadinha, tá vendo? Ó, essa também. Essa aqui eu só completei um pouquinho até, retirei uma outra que tava aqui junto. Já tem uma florzinha. A rosa do deserto, vou deixar ela aqui uns três dias, porque eu fiz a mudança. O levantamento do caldex é praticamente nada. Como vocês viram, o caldex dela tá... Tava... Tava... Não tinha nada. Era só assim mesmo. Eu acredito que porque ela não tava tomando sol, né? A Mari me disse que ela não tava tomando praticamente sol nenhum. Então, eu vou deixar ela aqui uns... Dois dias aí e tal. Depois eu vou colocar ela no sol. Aqui é cravo. Gente, isso aqui tem uma florzinha tão linda. E tem o perfume de cravo mesmo. Foram vários. E tem de várias cores. Aí eu fiz três vasos desse. Já pendurei dois ali. E um é esse. Aí, gente, as cores aqui ninguém sabe, né? Quando eles começarem a sair as flor é que a gente vai ver. E os outros estão aqui, gente, pra pegar. É claro que tem alguns murchos. Ninguém sabe se vai pegar tudo, né? Esses aqui são orquídeas. Eu coloquei um ali no... Naquele tronco ali. Depois eu mostro pra vocês. Aqui já tem gente já que tem flores. Essa aqui, gente, tá pegadinha, viu? Eu só fiz trocar de vaso. Vocês viram. Olha que perfeição. Aí eu vou sempre estar mostrando pra vocês aqui durante os vlogs, né? Como é que elas vão se adaptar. Se vai pegar. Tudo certinho. Aqui os cravinhos que eu falei pra vocês, ó. Já deixei aqui penduradinhos. Aqui o tapete de rainha. Tá ventando muito. Tem três cores aqui. A rosa, uma rosa mais clara e a vermelha. Esses já estão pegadinhos também, ó. E eu vou finalizar, gente, com essa imagem aqui dessa rosa. Desejando a todos vocês tudo de melhor. E a gente se vê nos próximos vídeos.